Hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta de legumes deliciosa, super nutritiva e muito fácil de fazer. A massa fica super fofinha, os legumes bem macios e eu tenho certeza que você e a sua família vão adorar. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e bora começar a nossa receita. Primeiro em uma tigela nós vamos acrescentar uma cenoura grande ralada. Vamos acrescentar também um tomate grande picado em cubinhos. Uma lata de milho verde Meia abobrinha também picada em cubinhos Percebi que a minha tigela era um pouco pequena, então transferi para uma maior. Vamos acrescentar também uma cebola picada Vamos acrescentar também cheiro verde a gosto e vamos misturar muito bem. Agora em um outro recipiente nós vamos adicionar 3 xícaras e meia de farinha de trigo e vamos misturar com 2 colheres de sopa de fermento em pó. Vamos reservar a nossa misturinha e em um outro recipiente nós vamos adicionar 4 ovos e vamos bater muito bem. Vamos acrescentar 1 xícara de óleo, 1 xícara de amido de milho ou maisena Uma colherinha de sal, um pouquinho de pimenta do reino e vamos misturar novamente. Vamos adicionar 3 xícaras de leite integral Vamos misturar novamente e aos poucos vamos adicionando a nossa farinha de trigo já com o fermento. E esse é o ponto que a nossa massa deve ficar, ela vai ficar uma massa um pouco mais consistente. Agora em uma forma untada com margarina e trigo nós vamos espalhar metade da nossa massa. Vamos colocar o nosso recheio, mas deixando um pouquinho para a gente utilizar no final. Espalhe muito bem por todo o fundo e depois venha pressionando um pouquinho para que o nosso recheio entre na massa. Tomando cuidado para não encostar no fundo da forma. Vamos colocar o restante da massa por cima e espalhar muito bem. Vamos colocar mais um pouquinho do nosso recheio por cima. E agora é só levar ao forno por aproximadamente 50 minutos a 210 graus. E esse é o resultado da nossa torta de legumes. A massa fica super fofinha, os legumes macios e o sabor fica sensacional. Eu tenho certeza que você e a sua família vão adorar. Faça aí na sua casa e volta a me contar o que você achou. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou já deixa o like aqui embaixo. E se você é nova por aqui não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até o próximo vídeo.